Com a temporada de chuva, São Paulo revive o velho problema da queda das árvores. Um projeto experimental na Vila Mariana quer agilizar os diagnósticos dessas árvores doentes e que oferecem riscos. Olhando assim, você pode achar estranho, mas a árvore está no meio de uma consulta. É para saber como anda a saúde dela. O engenheiro aqui atua como se fosse o médico das plantas. Coloca os sensores, liga no programa de computador e assim começa a tomografia do pau-ferro. Quando a gente martela, você visualizou que a gente estava martelando, ele gera uma onda de impulso. E isso percorre a madeira. O software mede a velocidade com que isso é detectado pelos outros sensores. Quanto mais baixa essa velocidade, pior está a condição do tronco. Quanto mais alta, melhor está essa condição. 15 minutos depois, resultado, o pau-ferro vai muito bem obrigado. Na tela do computador, tudo verdinho, bem diferente das cores e do diagnóstico do eucalipto vizinho. Condenado à remoção por estar infestado de cupim. Mas nem por isso é certeza que a árvore que fica ao lado do Parque do Ibirapuera será mesmo retirada. Uma árvore dessa, só para você ter uma ideia, ela tem aproximadamente 80 anos. Então, a decisão de removê-la não é uma decisão tão fácil e tão simples como possa parecer. Claro que a decisão é administrativa agora e a decisão, acredito que será melhor, tanto para a árvore como para a cidade de São Paulo. Os exames em 40 árvores na região da Vila Mariana, na Zona Sul, foram uma doação ao governo. Cada teste custa a partir de 2 mil reais. O equipamento com tecnologia alemã sai por 120 mil reais. A prefeitura ainda vai avaliar se o teste será mesmo adotado como padrão na cidade inteira. Enquanto isso, o munícipe que tem uma árvore com problemas na porta de casa, precisa aguardar 120 dias para ter uma solução. Temporais como o de hoje, resolvem a questão ao custo de muitos transtornos. São Paulo tem 650 mil árvores e entre 15% a 20% das árvores, a estimativa, talvez um pouco mais, são árvores que têm algum tipo de problema de doença. As equipes são infinitamente pequenas diante das necessidades que a cidade tem. Agora, é claro que estamos trabalhando, estamos com 30 dias no governo, junto com o prefeito João Dória, para ampliar a capacidade de atender essas demandas da população. A empresa Tecnal, responsável por esses exames que nós mostramos na reportagem, disse que os trabalhos de hoje tiveram que ser interrompidos por causa da chuva forte de agora à tarde. Mas vão ser retomados na terça-feira que vem.